Olá a todo mundo, boa noite, estavam com saudades da gente, infelizmente semana passada a gente não teve live, a gente planejou algo para vocês, mas infelizmente não foi possível, então hoje novamente a gente volta aqui com as nossas lives do JEP, trazendo muito conteúdo interessante para vocês e vamos agora ter duas semanas, essa semana agora de outubro e a primeira semana de novembro falando sobre búfalos, assim como a gente teve o Guilherme Mincer falando lá na nossa live no Instagram, a gente vai ter hoje o professor Ricardo Pessoa falando da nutrição em si de búfalos e semana que vem a gente tem a professora Vanessa Jacob falando um pouco sobre a carne do búfalos, que não é uma cultura que muitos conhecem, está sendo bastante difundida ultimamente e a gente está trazendo esses temas de uma cultura tão importante também para o nosso Brasil que está em constante desenvolvimento. Mais uma vez alguns avisos aqui para os participantes, a lista de frequência para que vocês recebam seus certificados e lá ser inserida aqui no nosso chat. Fique à vontade para tirar o print, para marcar o arroba jepe.uva no nosso Instagram, nos seus stories, nos seus feeds aí das suas redes sociais, nos sigam no Instagram, nos sigam no YouTube, dê aí o ok, né? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para sempre que tiver palestra, você está sendo aí avisado pelo YouTube e para nos ajudar a divulgar o nosso grupo e a divulgar a ciência, tá bom, gente? Que esse é o nosso objetivo. Então, sem mais delongas, eu só queria dar aqui as boas-vindas... Pode, bota no canal do YouTube. ...ao professor Ricardo Pessoa, né? Professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? Assim que a gente conversou com o professor Ricardo, ele prontamente nos atendeu para falar um pouco de búfalos. E quando a gente fala do que a gente gosta, professor, né? Às vezes é irrecusável, né? Um convite, basicamente, né? A gente não tem... não tem como recusar, né? Então, assim, muito obrigado, professor. E eu vou só falar rapidamente, né? Um pouco do currículo do professor Ricardo, como é de nossa rotina. O professor doutor Ricardo Alexandre Silva Pessoa, exotecnista, formado na Universidade Federal Rural do Pernambuco, mestrado em produção de ruminantes na Universidade Federal Rural do Pernambuco, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa, e doutor em nutrição e produção de ruminantes pela Universidade Federal de Viçosa. O professor Ricardo também é responsável pelo núcleo de ensino, pesquisa e extensão em bubalinocultura do Departamento de Isotecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco desde 2010. Atualmente é professor associado do Departamento de Isotecnia da Universidade Federal de Pernambuco, é membro da Sociedade Brasileira de Isotecnia e da American Society of Animal Sciences, reviso a doctor dos periódicos do Brasil e no exterior. É coordenador de convênio ECTI, celebrado entre a Universidade Rural de Pernambuco e a empresa Tipuio Agropecuária, desenvolvendo pesquisas com nutrição e produção de bubalinos. Além disso, o professor Ricardo também é técnico, espertor de registro da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, a ABCB. O professor Ricardo também é coordenador científico da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, editor também do Boletim de Búfalos. O professor Ricardo também articula no site Nordeste Rural, escrevendo periodicamente sobre bubalinocultura. Então, como vocês podem ver, o professor Ricardo é especialista, um apaixonado pela bubalinocultura. Professor Ricardo, muito obrigado, muito bem-vindo ao GEP e bem-vindo à Universidade Estadual Vale do Acarouco, embora de forma remota, mas seja muito bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Delano, é um prazer poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência com os búfalos e aprendendo um pouco dentro dessa interação, dessa troca aí nossa, de saberes e de convivência nesse momento que a gente vai ter essa oportunidade. agradecendo pelo convite, sei que nós estamos à disposição e que, de certa forma, um pouquinho de mim está aí com vocês, está em Sobral, nessa terra aí onde... Estão em Sobral, né? Exatamente, professor. Onde eu estive em 1999, eu acredito, para 2000, lá na pensão do professor Kim, eu não sei se ainda existe, fazendo estágio na Embrapa Caprines e Ovinos. A Embrapa Caprines, que foi parte do meu ESO. Então, estou voltando aí para esse calor de Sobral 20 e poucos anos depois, né? Dizem quem bebe da água de Sobral nunca esquece, viu, professor? E é um prazer, muito obrigado pela oportunidade, tá? Agradeço imensamente e vou tentar passar para vocês um pouquinho da nossa experiência. Pode colocar, então, aqui os seus slides, professor. Já coloquei aqui. Pode ficar à vontade para expor aí suas ideias e falar um pouco da nutrição. Fique à vontade, professor. Vocês visualizam o slide? Sim, professor. Dá para visualizar perfeitamente. Estou olhando aqui na TV, está passando direito. Pronto, está passando tranquilo. Pode ficar à vontade. Passando, né? Está avançando. Está sim, passou. Então, vamos lá. Boa noite, mais uma vez, aos que estão aqui conosco nesse momento. Agradecer à Universidade do Vale do Caraú pelo convite. Agradecer, parabenizar o pessoal do grupo de estudos e pesquisa com animais luminantes, o GEPER. Vocês têm feito um trabalho muito interessante, com várias palestras. Eu estive acompanhando a do professor Sebastião Valadares recentemente, entre outras aí que vocês já realizaram. E eu acho que é uma forma que nós temos aprendido, né? Nos últimos dias, nos últimos meses, de trocar ideias e conhecimento e tentar fazer um pouco de ciência, assim, à distância. Tem sido bastante proveitoso. Agradeço muito pelo convite. Eu não sei... A gente procurou fazer uma divulgação também com os produtores, com a Associação Brasileira. Talvez tenham pessoas aqui também, fora da academia. E a gente espera manter hoje uma conversa, né? Uma relação onde todos possam compreender um pouquinho mais dessa espécie, né? E do trabalho que todos nós estamos fazendo. Então, minha gente, eu já ratifico que eu vou tentar ser um pouco mais didático, levando em consideração que a gente pode ter aqui, nesse momento, acompanhando conosco, pessoas que não estão na academia, vamos dizer assim, mas que fazem parte desse mundo das nossas pérolas negras, né? No mundo dos búfalos. Eu quero falar para vocês que eu resolvi, no ano de 2010, aproximadamente, abraçar de corpo e alma esta espécie. E, desde então, a gente vem se dedicando, dedicando um pouco mais do nosso tempo ao estudo com os búbalinos. Nós sabemos que, de certa forma, existe uma disponibilidade não tão grande de informações a respeito dessa espécie, mas o fato é que muita coisa já foi feita e muita coisa nós temos à disposição, tá? Então, a gente precisa falar um pouco dessas características particulares da espécie bubalina. E, nesse momento, eu compartilho com vocês que não é objetivo nosso comparar búfalo com bovino, tá? Mas, dentro do que a gente chama de aspectos relevantes, a gente sempre tem mostrado o porquê dessas diferenças, dessas particularidades dos búfalos existirem. E, nesse momento, a gente faz, de certa forma, uma exaltação à espécie, pelo fato de observarmos que, em determinadas condições, o búfalo, de fato, ele tem convencido aquele que se predispõe a criá-lo, que realmente ele merece, que vale a pena a sua criação. Nós, hoje, vamos falar um pouquinho de nutrição, né? Como vocês viram no nosso slide, pelo título, onde nós vamos comentar um pouco sobre alguns aspectos associados à nutrição de búfalos. Pouca coisa, tá? Não vamos nos alongar muito. Porém, é interessante que vocês compreendam que o búfalo, de certa forma, ele não tem aparecido como, na mesma proporção em que ele tem sido criado, tá? Nós temos aqui no Brasil o maior rebanho de búfalos do Ocidente, o maior rebanho de búfalos das Américas, que é algo que realmente traz muito orgulho para nós, para o nosso país. Mas o fato é que o búfalo, ele não faz parte do cotidiano, né? Pelo menos na mente das pessoas. E nós que trabalhamos com búfalos e que nos dedicamos à bubalinocultura, nós temos esse grande desafio, que é, de fato, mostrar esta espécie. No dia de hoje, nós não vamos falar desse leite espetacular, nem dessa búfala, mais especificamente em termos de produção de leite, desses queijos maravilhosos, que a espécie bubalina é capaz de permitir à produção. E também não vamos falar da carne, né? A Vanessa vai falar, na próxima oportunidade, sobre a carne de búfalo, que é um produto altamente diferenciado, gente, que é um produto que tem composição nutricional diferenciada e que grande parte de nós, brasileiros, estamos consumindo sem saber que é carne de búfalo. A Vanessa certamente vai mostrar para vocês que, sensorialmente, a carne de búfalo é idêntica à carne bovina, tá certo? Quando você tem um novilho bubalino, um novilho bovino, você tem uma carne, sensorialmente, do ponto de vista estatístico, não significativa em termos de diferenças. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse animal, que está distribuído em todos os lugares desse mundo aqui, que nós estamos, tá certo? Sendo que, em sua maior quantidade, na Ásia, tá? E aí a gente faz um destaque maior ao sudoeste asiático, tá? Onde nós vamos ter alguns países, né? Que, de fato, mantém uma criação de búfalo em número de animais mas, realmente, é bastante volumoso. Então, a gente tem Índia, né? A gente tem China e a gente tem Paquistão, que, quando juntam em termos de efetivo rebanho, você já leva aí a quase totalidade do rebanho bubalino mundial, tá? E no que diz respeito à produção de leite, no que diz respeito à produção de carne, da mesma forma, tá? Mas não podemos nos esquecer que, assim como nós observamos, inclusive na Índia, no Paquistão e em países que estão ali naquelas proximidades, a espécie bubalina tem sido, muitas vezes, além da principal fonte de trabalho, a única fonte de proteína animal disponível à alimentação daquelas pessoas. Então, observe, por que será que os búfalos se adaptam tanto a essas condições, tá certo? Quando você olha para esses países e poderiam outras espécies de ruminantes também estar sendo criadas. Então, você vai observar baixa tecnologia, você vai observar baixo uso de recursos forrageiros, tá certo? Você vai observar baixo manejo, você vai observar baixa disponibilidade de alimento, você vai observar baixa disponibilidade, de fato, efetividade no uso do manejo racional, mas esses animais estão lá reproduzindo, fornecendo leite e fornecendo o produto carne, muitas vezes que não é de maior qualidade, pelo fato de o manejo não estar 100% adequado, eu diria que abaixo de 50% daquilo que nós preconizamos dentro da nossa querida zootecnia, no que diz respeito ao manejo racional das espécies, tá certo? Então, isso muitas vezes tem ocasionado, inclusive na produção dessa carne de baixa qualidade, pelo fato de serem animais velhos, animais de descarte, tá bom? Mas o fato é que essa mesma espécie, que está presente em todos os rincões desse mundo, quando manejado de maneira racional, ele se comporta como esse animal de desempenho diferenciado. O mesmo bubalino, que muitas vezes não é manejado da melhor forma, que oferece baixos índices de produção, esse mesmo material genético, esse mesmo DNA, esse mesmo genótipo, que oferece desempenho diferenciado, e por que não números que se assemelham à produção de bovinos precoces, simplesmente quando trabalhado de maneira correta, quando as suas exigências nutricionais, além, obviamente, de um manejo sanitário, além, obviamente, de um manejo reprodutivo adequado, mas principalmente quando as suas exigências nutricionais são atendidas. Quando eu falo desse mesmo material genético, é porque, de fato, nós constatamos que o búfalo, o búbalos bubales, ele pouco evoluiu em termos de desempenho, quando comparado a outras espécies de produção que nós temos no nosso mundo, que nós temos dentro aí da nossa zootecnia. Então, é um material que foi pouco explorado em termos de melhoramento genético. O que nós temos de diferenciação, de fato, é aquilo que vem de um trabalho feito pelos produtores, onde os produtores estão promovendo racionalmente, dentro dos seus espaços, dentro dos seus sistemas de produção, avanços genéticos. Aí, sim, nós vemos um búfalo, por exemplo, desmamado aos nove meses de idade, muitas vezes pesando 15 arrobas de carne. Está certo? Então, é o mesmo material genético, sendo que bem trabalhado. Então, gente, um primeiro ponto que eu gostaria de pedir para vocês, antes de começar a falar um pouquinho de nutrição, é que vocês estejam sempre atentos para não permitir que adjetivos desqualificantes estejam associados à espécie bubalina. porque esse animal realmente é um animal diferenciado, está certo? Em toda a sua natureza, em toda a sua composição. Na realidade, nós temos estudos que mostram índices produtivos baixos, comportamentos reprodutivos não, vamos dizer assim, positivos, como se esperava, mas tudo isso é produto de estudos que foram realizados, muitas vezes, sob condições limitantes. Então, muitas vezes, você pega lá dados do Oriente que mostram que a búfala, ela teve a idade ao primeiro parto, aí, próximo dos 36 ou dos 40 e poucos meses. Mas aí, esse mesmo material genérico, muitas vezes, te mostra idade ao primeiro parto, aí, próxima de... Vocês estão vendo o slide ou mudou alguma coisa? Belano, você confirma comigo o slide? Eu só coloquei porque o senhor não está falando ainda do slide, aí eu coloquei só a sua tela, professor. Ah, está ótimo. Na hora que você conseguir falar, na hora que você ir falando, eu coloco, pode deixar. Ok, meu querido. Ok, ótimo. Eu comecei a me ver aqui bem grandão, aí comecei a achar que eu podia ter tocado aqui em alguma coisa. Então, gente, muitas vezes, as informações que a gente tem à disposição, elas são muito variadas, tá? E na grande maioria... E a grande maioria delas provém de estudos feitos na Índia, de estudos feitos no Paquistão, de estudos feitos em locais que, de certa forma, foram estudos limitados. Mas a experiência que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, embora a gente não tenha tanta publicação como o búfalo merece e como nós poderíamos ter, a experiência que nós temos tido é essa, de búfalas que muitas vezes alcançam médias de produção acima de 12, 15 litros de leite por dia, mas essas búfalas que produzem 6 litros de leite por dia, 5 litros de leite por dia, que vão proporcionar um rendimento diferenciado na fabricação de derivados lácteos de uma maneira muito comum dentro dos sistemas de produção, tá? Da mesma forma, você observa aí bubalinos sendo desafiados em confinamento com cruzamentos industriais de bovinos e respondendo de maneira semelhante. Da mesma forma que você observa bubalinos com desempenho a pasto superior muitas vezes a zebuínos e comparado a um desempenho que muitas vezes não vai ser permitido porque o animal taurino ou o cruzamento industrial ele requer um manejo muito mais, vamos dizer assim, aperfeiçoado. Então, o búfalo é isso, o búfalo é produtivo, o búfalo é vantajoso, se não fosse... O que é que eu costumo ouvir muito dos produtores é que a grande maioria deles dizia que nunca ia criar esse animal preto, tá? Mas muitos gostam do boi preto, do ângus, tem coisa maravilhosa a carne do ângus, ok? Mas parece que existe um certo preconceito com a espécie bubalina ou existia, mas ainda existe, a gente precisa lutar contra, tá certo? Mas esse mesmo produtor, no dia que ele resolveu aceitar o búfalo, ele diz assim, eu não sei por que eu não comecei a criar antes. Então, gente, vamos iniciar, percebam que é necessário a gente ter essa conversa, tá bom? Para a gente falar um pouquinho das diferenças do búfalo. Aqui não existe nenhum convencimento, tentativa de convencimento a Delano, Delano se desfaça dos pequenos ruminantes ou Delano, búfalo é melhor do que boi ou gente, vamos deixar de criar boi, criar búfalo, isso não existe, tá? Isso não existe, até porque, gente, nós temos 200 milhões de búfalos no mundo, tá? E só aqui no Brasil nós temos 200 milhões de bovinos, ok? Então, vamos lá. Gente, o búfalo, eu chamo aí do grande ruminante, porque, para mim, ele é grande em vários aspectos, tá certo? Assim como as demais espécies de ruminantes, são animais que se caracterizam, principalmente, pelo alto potencial para utilização de forragem. tá certo? De capim. E já nesse momento, tá aqui, ó, e já nesse momento, eu quero dizer para vocês que algo que a gente percebe nessa caminhada e que a gente já escutava muito falar, né, dentro dessa nossa, desse nosso casamento que nós resolvemos aceitar junto com a cadeia produtiva do búfalo, é que o búfalo é um animal que ele tem preferência por forragem. E isto é maravilhoso sobre todos os aspectos da natureza, porque o animal ruminante, de fato, ele se desenvolveu ao longo do processo de evolução natural para utilizar capim, para utilizar forragem, tá? Obviamente que dentro do avanço, né, da ciência e da tecnologia, na zootecnia e nas outras ciências com as irmãs que estão junto conosco, foram desenvolvidos trabalhos que permitem a esses animais alcançar níveis de produção, que muitas vezes o capim e o pasto sendo oferecido como alimento único, não vai permitir, né, que esse desempenho seja alcançado. Mas o fato é que o animal ruminante naturalmente ele existe para consumir forragem, ele existe para consumir capim e o búfalo ele mostra isso a gente de uma maneira bastante diferenciada e marcante, tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre os ruminantes de uma maneira geral, tá? Os animais que pertencem a essa categoria, eles possuem um trato gastrointestinal diferenciado, tá? E, nesse momento, nós fazemos aqui uma consideração no que diz respeito a um processo que ocorre de maneira de condição pré-gástrica. olha essa figurinha aqui onde nós temos o desenho aqui exposto do estômago do búfalo, tá? Olha só, nós temos um estômago dividido, tá? Em quatro câmaras, onde nós podemos afirmar que esse compartimento aqui que nós chamamos de abomaso e, nesse momento, eu peço licença mais uma vez aos nossos alunos, aos nossos colegas, aos cientistas, para que a gente possa ter uma linguagem, tá certo? Adequada. Por isso que eu estou conversando nesses termos, ok, gente? Então, nesse compartimento aqui, nós sabemos que é onde ocorre a digestão gástrica, propriamente dita, tá? Mas que, antes de todo o alimento que está entrando aqui pela boca do animal chegar dentro, passar aqui pelo esôfago e chegar aqui até o abomaso, ele vai cair diretamente nesse compartimento que a gente chama aqui de rumen, tá? Que, dentre essas quatro câmaras, é o principal deles, podemos dizer, assim, porque é o local onde vai ocorrer a maior digestão e absorção de alguns compostos que são importantíssimos para, ou, eu não diria importantíssimos, mas, essenciais para o desempenho desse animal aqui, tá? Desse búfalo aqui, que a gente também chama de animal hospedeiro. Por quê, gente? Porque aqui, ó, embora não exista enzimas, tá certo? Produzidas aqui nesse compartimento, nesse rumen, produzidas pelo animal hospedeiro, tá? Embora não existam enzimas aqui produzidas pelos ruminantes que sejam capazes de digerir esse material aqui, durante o processo de evolução natural, os animais ruminantes, aí, não somente os bubalinos, mas os bovinos, os caprinos, os ovinos, tá? E outros pseudos ruminantes passaram a brigar no seu trato, tá? Digestório, mais especificamente no compartimento que nós chamamos de rumen, micro-organismos que aí nós podemos diferenciar em principalmente bactérias, protozoários e fungos, tá? Nesse momento a gente dá, fala pra vocês que o destaque maior é de fato do papel que essas bactérias ruminais desempenham no que diz respeito ao potencial produtivo dos ruminantes, ok? Então, gente, percebam aqui que eu estou falando que esse animal hospedeiro, ele abriga no seu trato digestório, mais especificamente no compartimento que nós chamamos de rumen, uma outra população de seres vivos que são chamados de micro-organismos ruminais. Eu quero dizer pra vocês nesse momento que quanto melhor ou mais equilibrado, que é a palavra correta, for o alimento que você fornecer para esse precioso búfalo, melhor será ou maior será o seu desempenho. dito isto, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns aspectos, tá certo? Alguns aspectos que eu poderia dizer assim que são importantes ou que merecem, vamos dizer assim, um destaque maior no que diz respeito à nutrição desses animais. dentro desses aspectos, tá? E já falando um pouco aqui de nutrientes, eu quero destacar pra vocês, tá? A utilização da proteína e da energia, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos um desenhozinho de uma búfala, tá? E quem gosta de búfalo, quem quer falar de búfalo, quem tem carinho pelo búfalo, precisa conhecer o búfalo. Olha, gente, olha essa cabecinha aqui, olha um desenho aí, né? muito próximo do desenho de um búfalo, esse chifrezinho espiraladozinho aqui, né? Bem enroladinho, que nos faz lembrar, por exemplo, da raça murra, tá? Mas o fato é que, por que eu faço uma ressalva nesse sentido? Porque muitas vezes esse animal tem sido retratado de uma maneira não adequada. Quando a gente falar em búfalo, no búbalos bubales, vamos ter que perceber que nós estamos falando do búfalo doméstico e não do sinceros café, tá? Daquele sincerino, que é aquele animal que existe ali, tá? Nas florestas ali da África, tá certo? Então, aquele animal é um búfalo selvagem africano, que não tem nada a ver com o búfalo selvagem, com o búfalo doméstico, com o búbalos bubales, então é necessário que a gente também não confunda. Mas vamos lá. Trazendo de volta aqui a nossa conversa para a nutrição, é, gente, essencial que a gente possa compreender e explorar esses animais no entendimento de que existe uma simbiose perfeita entre esse animal, entre essa búfala, que nós chamamos de animal hospedeiro, e esses micro-organismos luminais que estão aqui dentro do rumen dela. O que seria simbiose? Bom, existem vários conceitos, mas todos eles nos levam ao mesmo caminho, de que é uma relação, uma associação onde existe uma relação onde dois ou mais organismos são beneficiados. O conceito parece ter surgido pela primeira vez, em 1879, por Deberi. E você teria como definição, por exemplo, aqui, uma associação recíproca de dois ou mais organismos diferentes que lhes permite viver com benefício, vida em comum, intimidade entre os dois seres. Então, é isso que acontece entre o ruminante e os micro-organismos que estão presentes no rumen. Eu gostaria, já que a gente vai falar de búfalo, eu gostaria, peço licença a vocês, para falar um pouco de metabolismo de proteína e metabolismo dos carboidratos, para que, quando a gente chegue lá na frente, a gente possa entender um pouco daquilo que que tem se falado, embora que pouco, pouca informação, e como vocês vão ver, o que a gente tem disponível em maior quantidade foi gerado até, por exemplo, o início da década de 80, e me chama muita atenção, porque os grandes periódicos, eles publicavam trabalhos com búfalos até essa época, e depois, eu não sei, o búfalo quando continua no mundo, ao contrário, ou em proporção totalmente inversa, o rebanho tem crescido muito mais, quando comparado ao rebanho de outros animais de produção, mas os estudos, eles simplesmente sumiram, tá? E eu não sei por qual motivo, mas enfim, gente, vamos imaginar que aqui nós temos o alimento, tá certo? Que está chegando ao rumen do animal, isso aqui tudo, tá? Está desenhado aqui como se fosse um único compartimento com o nome de rumen. A gente tem esse quadradinho aqui, ó, que eu estou apontando, chamando de proteína verdadeira, tá? Veja que ele vai avançando, 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 tá certo? A gente tem aqui, ó, um triangulozinho que está expresso com o nome de energia, tá? O que é energia? Energia do alimento, que também está disponível, está chegando e está disponível aqui no rumen de alguma forma. Olha só, a proteína verdadeira ela vai chegando, tá sendo, tá vendo? E ela vai sendo, ó, quebrada, tá certo? Degradada. Por quem? Por esses camaradas aqui, ó, que nós chamamos de micro-organismo. Lembram daqueles que estão aí dentro, né, desenvolvendo uma relação de simbiose com o animal ruminante, com o búfalo. Esse micro-organismo, ele está quebrando essa proteína, tá? E utilizando ela para a síntese do que a gente chama aqui de proteína microbiana. O que é isso? É a proteína do próprio micro-organismo, tá? Que está utilizando esses aminoácidos, além de outros nutrientes, para crescerem, se reproduzirem, se multiplicarem. Quem? Eu estou falando dos micro-organismos que estão presentes no rumen, principalmente as bactérias. Então, gente, elas estão crescendo, fazendo uso desses aminoácidos, da proteína do alimento, tá? E elas estão, ó, se multiplicando. O micro-organismo, esses tijolinhos aqui, eles estão se multiplicando e eles vão o quê, gente? Passar junto com o alimento, tá? Eles vão passar junto com o alimento. Da mesma forma, tá certo? A gente tem também aqui ureia, que está sendo absorvida e que está voltando aqui, seja via saliva ou pela parede ruminal, também está entrando no rumen e se vindo aí como fonte de nitrogênio. No entanto, é importante que vocês observem também que... Deixa eu voltar. Que esses quadradinhos, parte deles também passam para o intestino da búfala, tá? Ou do búfalo, que nós chamamos de proteína que escapou da degradação. Ela também está passando junto com a proteína microbiana, ok? A gente chama de quê? gente, proteína não degradável no rumen, né? PNDR. Tá passando junto com o alimento, né? Junto, que ela fazendo parte do alimento, obviamente, e junto também com os micro-organismos que estão aí aderidos, né? Ao alimento, a todo esse material que está aí e passando, né? Seguindo o fluxo, né? Peristáltico, fisiológico, normal, né? Do aparelho digestório. Ok? Bom, você falou, Ricardo, que os micro-organismos, eles fazem uso dessa proteína de origem alimentar. qual a importância que isso tem? Olha só. E como isso acontece? Aqui nós temos a proteína do alimento. O que é que vai acontecer, gente? Os micro-organismos, através de um processo de absorção, eles vão, né? se associar ao alimento e vão promover essa hidratação e a solubilização dessa proteína. Então, a gente vai ter aqui, ó, proteína solúvel ali disponível. Percebam que todo esse processo está acontecendo fora da célula, ou seja, fora do micro-organismo, do micro-organismo. Em outro momento, vai haver uma quebra dessa proteína e também serão disponibilizados os aminoácidos e peptídeos, porque, gente, as proteínas são formadas, né, por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então, olha só. Em dado momento, o que é que vai haver? A absorção ou transporte de peptídeos e aminoácidos para o interior da célula microbiana. Então, tudo isso está acontecendo no rumen. O micro-organismo, ele está degradando o quê, gente? O capim que chegou ali no rumen. Está certo? Ele está promovendo uma atividade de quebra desse alimento. E a proteína ou aquilo, aquele material que é formado pelos aminoácidos vai sofrer um ataque dos micro-organismos e, em determinado momento, esses aminoácidos e peptídeos serão, então, utilizados pelos micro-organismos. Eles vão fazer parte da composição dos próprios micro-organismos. Para isso, também, é necessário a presença de compostos ali no rumen que disponibilizem também energia. Energia para quem nesse momento? para os micro-organismos poderem exercer a sua atividade, crescerem, se multiplicar no rumen. Quanto mais micro-organismos multiplicar, mais será, mais teremos um efeito positivo no que diz respeito ao desempenho do animal. Por quê? Principalmente por conta dessa chavezinha aqui chamada síntese de proteína microbiana. Síntese de proteína microbiana. Sabe por quê, gente? Porque essa proteína microbiana é que vai compor a maior parte da fração que nós chamamos de proteína metabolizável, que é uma proteína que a gente vai falar já já dela, que vai ser utilizada pelo animal hospedeiro, ou seja, por essa búfala para as suas funções, seja para a sua mantença ou para produção de leite, para a sua lactação, se for uma novilha ainda para o seu crescimento, tá certo? Ainda sendo uma novilha ou uma mutí para a gestação, se já estiver bem, ok? É a chamada proteína microbiana, que compõe grande parte da proteína metabolizável, que a gente vai falar mais na frente. Então, gente, o que nós chamamos aqui de processo de síntese de proteína microbiana nada mais é do que a multiplicação dos micro-organismos dentro desse compartimento que nós chamamos de rumen. Agora, observe aqui embaixo, o destino dos aminoácidos depende da disponibilidade de energia e da espécie microbiana. Basicamente, a questão da disponibilidade de energia, ela vai ser suprida principalmente pela presença de compostos ali no rumen que irão disponibilizar energia para os micro-organismos. Basicamente, quem gente induz carboidratos, ok? Então, percebam, fazendo uma recapitulação, o alimento chega no rumen, os micro-organismos degradam esse alimento, eles pegam essa proteína verdadeira, eles degradam grande parte dela e transformam em proteína do micro-organismo e a proteína do micro-organismo ela sai do rumen seguindo o fluxo junto com a dieta. Aliás, ela está, ela faz parte do micro-organismo, então o micro-organismo sai, passa para os outros compartimentos junto com a dieta. Vamos avançar aqui mais um pouco. Então, olha só, eu tinha falado um pouquinho antes dessa camarada aqui, proteína, proteína metabolizável, tá? Que é a proteína, gente, que foi absorvida lá no intestino delgado e vai ser utilizado pelo animal ruminante, aqui no caso, por esse bubalino aqui para a sua mantença, ou seja, para a manutenção da sua fisiologia, tá? Para a manutenção das suas funções, tá? Metabólicas, normais, ok? Como também para o seu crescimento, como eu já falei, para a produção de leite, que aqui no caso específico vai permitir, não é? A confecção de uma das maiores delícias que animais leiteiros podem oferecer, aqui no caso especificamente somente a búfala leiteira, porque essa legítima burata é feita com leite de búfala, tá? Mas ela precisa de leite, então a proteína metabolizável vai permitir essa produção. Ou ainda a produção de carne, gente, tá aqui, ó, são carcaças de bubalinos, vocês estão vendo aí, novilhos bem acabados, tá certo? Animais de experimentos nossos aqui, onde você pode observar, tá certo? Então, para que haja produção de carne, o animal precisa de proteína. Gente, para fechar aqui, o que compõe essa proteína metabolizável? Exatamente, especificamente, a proteína não degradada no rumen, lembram dela? Lembram dela? Lembram dela? Essa proteína aqui, ó, desse quadradinho, que não foi fermentada, tá? Que não virou amônia, tá certo? Que não foi utilizado pelo micro-organismo, tá certo? Tá? Que não sintetizou essa proteína através do composto nitrogenado, mas que passou aqui, ó, ela escapou da degradação, tá? Então, é essa proteína que nós chamamos de PNDR, a que não foi degradada no rumen, mas ela vem, ó, do alimento. Aqui nós temos uma fração que nós chamamos de proteína endógena. O que seria proteína endógena? Seria, gente, uma proteína que ela tem origem no próprio animal, no seu organismo, seja ela uma mucoproteína, por exemplo, presente na saliva, ou uma proteína que tenha vindo, ou um composto proteico que tenha vindo de uma... do que a gente chama, por exemplo, de... Como é que eu posso dizer, Jesus? Uma... Eu esqueci aqui a palavra correta, mas uma descamação, por exemplo, de algum tecido, né? Durante esse trânsito, até esse material chegar, por exemplo, no intestino delgado, tá certo? Uma abrasão, né? Que leva a uma descamação, tá? De algum tecido e tecidos são compostos por proteína. Ou ainda, tá? A proteína, por exemplo, algum resquício proteico oriundo de enzimas que estão presentes no trato digestório. Então, tudo isso a gente chama de proteína endógena. Junto com essas está a principal, gente, que é a proteína microbiana. Então, por que eu falei tanto da proteína microbiana? Porque ela é a principal fonte daquilo que nós chamamos de proteína metabolizável que é responsável por atender as exigências proteicas desse animal ruminante aqui, tá? Ok? Para que ele possa produzir leite, que possa virar mussarela, que possa virar burata, para que ele possa produzir carne, tá certo? Carne de búfalo, tá? com baixo TO de gordura saturada, carne de búfalo com alto TO proteico, carne de búfalo com baixo colesterol, ok? E com sabor inigualável, ok? Então, nós temos aqui a proteína microbiana que está aqui em vermelho e marcada porque, de fato, é a principal fonte de proteína metabolizável. ela é rica em aminoácidos e altamente digestível. Por que é importante ser digestível? Porque se não for digestível, vai ser jogado fora nas fezes, ok? Então, gente, está dito para vocês um pouco da importância que o nutriente proteína tem na nutrição dos animais iluminantes. Está dito para vocês aqui de uma maneira bastante simples, tá certo? que eu espero que eu tenha errado muito pouco, da importância do suprimento de nitrogênio e energia de maneira adequada no rumen para que a gente possa maximizar a síntese de proteína microbiana e atender a exigência desse camaradinho aqui que vai produzir leite, que vai produzir carne, entre outros produtos. Ok? Bom, mas não é só proteína, tá certo? Até porque deixando de lado o animal hospedeiro, deixando de lado a búfala, os próprios micro-organismos luminais, eles têm uma exigência de energia, não somente, eles têm exigências de minerais, eles têm exigências de vitaminas, os micro-organismos, eles precisam de tudo isso, tá? Mas que nós estamos focando aqui nesse momento em proteína e energia. Olha só, o capim está chegando lá no rumen e ele, os carboidratos dele são divididos ou podem ser divididos nessas frações aqui, celulose, hemicelulose, pectina, tosanas, amido, capim ou grãos ou subprodutos, tá? Vegetais que são utilizados na alimentação de ruminantes. Percebam que, como nós falamos lá atrás, não existe, os próprios mamíferos, eles não produzem enzimas, por exemplo, que sejam capazes de degradar isso aqui, ou isso aqui, tá? Ok? Nós degradamos amido, tá certo? mais celulose e seus semelhantes não são degradados por enzimas de mamíferos. Mas não tem esses camaradinhos aqui, gente? Os micro-organismos ruminais, tá certo? Então, eles estão quebrando o alimento, estão processando proteína e nitrogênio, estão produzindo amônia no rumo, estão reutilizando essa amônia para a síntese dos próprios micro-organismos e seu crescimento e sua multiplicação, mas eles também fazem uso dos carboidratos, eles vão quebrar isso tudo aqui, em algum momento eles vão produzir o que? Glicose, tá certo? Glicose, em algum momento, piruvato, tá? Ciclo de crebes, né, gente? Em algum momento, fermentação. E qual a importância disso, gente? Qual a importância disso? É exatamente a produção desses camaradas aqui, acetato, butirato e propionato. que são comumente chamados por nós de ácidos graxos voláteis, ok? Qual a importância dos ácidos graxos voláteis para a nutrição da búfala leiteira ou do novilho bubalino? Os ácidos graxos voláteis são a fonte de energia para os animais ruminantes, tá? Não ruminantes, dispõem de glicose a partir dos alimentos. O ruminante vai dispor de glicose a partir do alimento, mas somente do material, tá? Do carboidrato que alcance o intestino delgado. Mas nós sabemos que boa parte do alimento, tá? Ela vai ser degradada aqui antes, o alimento em si, tá? Até chegar no abomaso e sofrer um digestão gástrica. Quem é que vai fazer isso, gente? Dentro dessa condição pré-gástrica? Os micro-organismos, tá? Então, nós sempre dizemos, gente, que os ruminantes estão em constante processo de gliconeogênese. Por quê? Porque eles estão produzindo glicose a partir de compostos que não são carboidratos, que é acetato, butirato e propionato. Ah, mas professor, mas não tem glicose aqui? Isso é um micro-organismo que está produzindo para ele, tá certo? Está utilizando isso aqui, ó, como fonte de energia para ele. Para o ruminante, vai passar lá, tá? O amido do milho e vai ser digerido lá no intestino e vai ser utilizado, mas não suficiente para atender a exigência de energia do animal hospedeiro. Por quê? Porque os ácidos gastos voláteis produzidos pelos micro-organismos ruminais é que vão atender até 70% do requerimento energético do ruminante, ou seja, do animal hospedeiro. Entendido isso? Então, é isso aqui, ó, o micro-organismo, ele vai se aderir à partícula do alimento e vai formar o que a gente chama de biofilme. A partir daí, ele lança a mão de um processo de digestão e absorção, quebra da glicose, tá? Quebra da glicose e o que nós conhecemos como fermentação que vai proporcionar a produção desses ácidos graxas, desses ácidos graxas voláteis no rumen do animal ruminante. Então, gente, esses ácidos graxas voláteis, com destaque para o próprio ionato, é que são a principal fonte de energia para o animal ruminante. Contudo, para que isso ocorra de maneira equilibrada, é necessário a disponibilidade de energia e a disponibilidade de compostos nitrogenados, não somente, mas principalmente energia e compostos nitrogenados e ainda, logicamente, minerais e vitaminas para os micro-organismos, mas um equilíbrio na disponibilidade de energia e de nitrogênio para que esse processo de fermentação ocorra da melhor forma para que o ruminante possa ter maximizado essa produção em equilíbrio de ácidos graxas voláteis e ter atendido a sua exigência de energia. Então, olha só como isso está ocorrendo. é a utilização dos ácidos graxas voláteis. Eles estão lá presentes, gente, no líquido ruminal. Está certo? São absorvidos. Aí, veja só. Os ácidos graxas voláteis aqui, estão sendo absorvidos. Os AGVs que foram produzidos pelos micro-organismos ruminais estão sendo absorvidos. Por onde, gente? Pela pelo tecido ruminal, pelo epitélio ruminal. Ok? Ok? Imaginem aí a sacola, tá? E esse tecido que delimita é que vai promover a absorção daqueles meninos que nós falamos antes, acético, propiônico e butírico, tá certo? Que estão aqui. uma vez absorvido no epitélio ruminal, o que é que vai acontecer com esses AGVs? Eles vão ganhar o que, gente? A corrente sanguínea do ruminante, tá? Então, vejam só. Voltando aqui um pouco. O destaque para o propionato, tá certo? Que ele foi absorvido, tá certo? e vai ser utilizado para, em algum momento, síntese de glicose pelo animal ruminante. Percebam que esse desenho aqui, gente, do ciclo de Krebs, ele não existe por acaso. E aí, nesse momento, eu faço uma ressalva para os nossos alunos no que diz respeito à questão do entendimento da bioquímica. Vocês precisam explicar como todos esses mecanismos acontecem dentro da fisiologia do animal. Vocês precisam explicar e entender em todos os sentidos. Então, olha aqui, aceto propionico e butírico vai ser metabolizado de diferentes formas. Então, aqui a gente tem o destino para o acetato, a gente tem o destino para o propionato que a gente tem destino para o butirato. Olha aqui, gliconeogênese e aquele camarada aqui, propionato, o principal precursor da glicose nos ruminantes. Síntese de glicose a partir de compostos que não são carboidratos não é chamada de glicogênese, é chamada de gliconeogênese. Ok? Que vai ocorrer aonde, gente? Nesse camarada. O sangue, tá? A veia porta levou até o fígado da búfala para sintetizar glicose. E se eu tenho glicose, eu vou ter o quê, gente? ATP. Eu vou ter ATP, eu vou ter ATP, eu vou ter ATP, eu vou ter energia. energia. O animal vai ter ATP, o animal vai ter energia, o búfalo vai ter energia para produzir, para ganhar peso, para manter o feto, para fazer o feto crescer, tá? Para manter as suas atividades de produção, de produzir carne, de produzir leite, de produzir lã. O búfalo não, né? Mas os ovinos, nesse caso, ok? Os ruminantes vão produzir, eles precisam de energia. bom, tomei enferrujado, tá? Mas precisava falar isso para vocês. Vamos voltar aqui um pouquinho aos búfalos. Por que falar isso tudo? Porque muitas vezes nós temos questionado por que os búfalos apresentam essa diferenciação? Por que os búfalos muitas vezes têm esse desempenho diferenciado? Vamos lá. Para que eu alimente bem o animal, eita, já tem uma hora, já estou falando há uma hora. Vixe, Maria, vou acabar, tá? Para que eu alimente bem o animal, eu preciso conhecer o seu consumo. Tá? Então, primeiro ponto para atender ao animal é conhecer o consumo. Aqui foi feito um experimento onde se observou o consumo de búfalo e bovino. Búfalo consumiu mais, tá? E teve conversão alimentar semelhante. Então, o que é que a gente imagina? Se consumiu mais, teve conversão alimentar semelhante, ganhou mais peso. Muitas vezes estão, existe uma tentativa de denigrir a espécie bubalina por falar que ela consome mais. Ora, o pessoal está selecionando animal aí por consumo residual, gente. Então, o fato de eu ter um animal que produz leite, que produz carne e que tem uma maior capacidade de consumo expresso em mesmo peso vivo, tá? Iniciando em peso vivo semelhante, isso é excelente, porque eu vou produzir mais e quando se trata de carne, eu vou ter animais mais jovens disponibilizando um produto de melhor qualidade, carne, né? De animal precoce. Olha só, gente, trabalho publicado no Journal of the Science em 82. avaliando a digestibilidade da fibra por duas espécies diferentes, bovina representada por vacas holandesas e por gado gi e búfalo jafarabade, tá? Então, o que foi que aconteceu? Aqui a gente tinha fênus de gramíne e tinha silage de capim elefante, que, no que diz respeito à digestibilidade da fibra, na época, ainda expressa a digestibilidade da fibra burta, os búfalos apresentaram aqui para o feno de gramínea superior aos bovinos e aqui para a silagem de capim elefante, os bovinos gi conseguiram um desempenho semelhante ao do búfalo, mas o búfalo ainda é superior ao gado holandês. Os autores, gente, eles afirmaram o seguinte, tá? Que essa alta atividade celulolítica expressa no rumo e do búfalo, ou seja, quebra, gente, da celulose que está comprando aquela planta, tá? Que está sendo executada por aquele micro-organismo que nós falamos lá atrás, ela foi superior no búfalo, tá certo? Perceba que se esse material passa, ele não vai ser mais aproveitado lá na frente, tá? Ok? Nos outros compartimentos não vai ter quebra de celulose. Por quê? Porque só quem produz enzima capaz de degradar a ligação, se eu não me engano a beta lá, um 4-blicosídica, são os micro-organismos luminais. E no búfalo existe uma atividade celulolítica alta que também foi colocada por esses autores aqui liderados por Icopanani, tá? E eles falam aqui, né? Os autores aqui desse trabalho, eles falam que essa aparente vantagem do búfalo, que existe essa aparente vantagem do búfalo na utilização do feno de baixa qualidade proteica, o que pode estar relacionado a uma baixa atividade proteolítica no rumen do búfalo. Ora, aí já chegou em proteína, se tem uma atividade proteolítica mais baixa, isso é bom, porque mais proteína chega no intestino do hospedeiro, tá? E um uso mais eficiente da proteína microbiana. Sebastião e colaboradores mostraram uma alta retenção de nitrogênio nos búfalos quando comparado aos ebuínos. Ora, se os búfalos retém mais nitrogênio, significa que eles reciclam mais esse nutriente, eles sintetizam mais proteína microbiana e eles jogam menos nitrogênio fora na urina. Ok? E lembrem-se que para animais ureotélicos, nitrogênio em excesso precisa ser convertido em ureia no fígado com gasto de energia, energia que poderia ser utilizada para síntese de tecidos maximizando o desempenho animal. Trabalho publicado aqui no Journal of Animal Science em 1970, coeficiente de digestibilidade para búfalo e bovino, digestibilidade da matéria orgânica superior para os búfalos, digestibilidade da fibra bruta superior para os búfalos. ainda falando um pouquinho agora de metabolismo de nitrogênio, trabalho publicado no Journal of Daily Science em 1978, composição química de micro-organismos dos rumens de bovinos e bubalinos. Gente, composição química dos micro-organismos. Vocês lembram que a gente falou, por exemplo, da síntese microbiana, que é importante porque essa proteína do micro-organismo vai nutrir o animal hospedeiro. Aí vejam que estudo interessante. O conteúdo proteico do micro-organismo bubalino era muito maior. O conteúdo de nitrogênio não proteico também maior. O peso seco dessa massa de micro-organismo era muito maior no búfalo. isso significa mais proteína microbiana chegando no intestino para ser absorvida e utilizar lá para aquela búfala para produzir aquela burata maravilhosa ou para aquele novilho bubalino para produzir carne. Então, gente, quando a gente fala de quebra de celulose e outros componentes que compõem a célula vegetal, beleza. Mas, quando a gente fala de quebra de proteína, o que a gente quer na realidade é a maximização da síntese de proteína microbiana. Eu quero atender a exigência do micro-organismo para que ele se multiplique na quantidade máxima, mas eu quero também proteína passando. Imagina eu dar, por exemplo, farelo de soja, o micro-organismo quebra toda essa soja e transforma em uma proteína de baixo valor nutricional. Eu gostaria muito que quando eu precisasse dar mais farelo de soja, esse farelo de soja chegasse no abomazo intacto para ser de fato digerido e disponibilizar esses aminoácidos para o animal hospedeiro, mas isso não ocorre dessa forma, porque os micro-organismos luminais quebram o alimento e eles utilizam esses compostos nitrogenados para a síntese do próprio micro-organismo, para a síntese microbiana. Tá certo? Mas vamos ainda falar de percentual de hidrólise, tá? Efeito do tempo de proteólise, olha só, o boi ele quebra mais a proteína, seja em tempo mais curto ou em tempo mais avançado, o búfalo ele poupa mais proteína, ok? Ainda, atividade proteolítica de bovinos e bubalinos, quebra da caseína, 366, 214, percentual de hidrólise muito menor, quebra de hemoglobina, percentual de hidrólise muito menor, quebra de albumina, albumina, muito menor pelos búfalos. Bom, os autores falaram aqui que existe uma reduzida proteólise, no caso dos búfalos, e que seria, tá marcado aí em vermelho, um fenômeno específico, particular, que proporciona aos búfalos uma maior taxa de passagem desse componente proteína, saindo do rumo de origem alimentar, entendam que é importante, tá? E por que isso acontece? Os autores atribuem a uma inferior concentração de enzimas proteolíticas, tá? por ocasião da atividade dos micro-organismos, ou a liberação de algum fator antiproteolítico que possa existir, tá? Naquele ambiente. Isso, até hoje, eu não consigo mais informações, né? Mais estudos que tenham sido realizados para nos mostrar isso aí. Ainda, metabolismo de nitrogênio, comparando bovinos e bubalinos, quebra da matéria seca, consumo de matéria seca, desculpa, coeficiente de gestibilidade, búfalo maior para o consumo maior de matéria seca, tá? Quando a gente vê aqui, ok? Aqui, digestibilidade maior da matéria seca para os búfalos, digestibilidade maior do nitrogênio para os búfalos, digestibilidade maior da fibra para os búfalos também. Aqui, a gente vai observar balanço de nitrogênio, consumo de N bastante semelhante entre as duas espécies. Quando a gente olha o N fecal, a gente vê que o búfalo, ele colocou para fora, né? Nas fezes, muito menos do que os bovinos, tá? O búfalo jogou na urina, fora, muito menos que os bovinos. Isso proporcionou o quê, gente? Há uma maior retenção de nitrogênio. E percebam, a importância de que esse nitrogênio tem e de que essa proteína tem para o desempenho desse novilho bubalino ou desempenho dessa búfala, tá? Ok? Aqui, ó, balanço de cálcio, nitrogênio e fósforo, um outro trabalho, foi superior para o búfalo, balanço de nitrogênio, superior para o búfalo, balanço de cálcio e inferior balanço de fósforo. e nesse trabalho publicado no journal Animal Science em 1970, eles falam que a superioridade do búfalo em obter o nitrogênio e atender as suas necessidades nitrogenadas e minerais provenientes de forragens de baixa, de qualidade pobre, de baixa qualidade, torna o búfalo superior aos bovinos em muitas situações. Ok? E é isso que a gente observa na prática. Gente, ó, um trabalhozinho publicado na revista brasileira Zotecni, em 2012, né? Olha, síntese microbiana comparando bovino e bubalino bem superior. Lembram, gente? Lembram, gente? Principal componente da fração proteica metabolizável é, da fração proteína metabolizável é a proteína microbiana. Então, quanto maior a síntese de proteína microbiana, certamente maior será. o desempenho desse animal. Então, a taxa de renovação da população microbiana ruminal e a alta síntese de proteína microbiana expressa nos búfalos foi verificada aqui nesse estudo. Ainda, gente, eu tinha mais informação para mostrar a vocês, mas eu acho que sabia que a gente não ia ter muito tempo. Mas ainda, cito aqui alguns estudos onde o pessoal fala que o retículo rumen de búfalos supostamente tem uma maior capacidade de absorção quando comparado aos bovinos. Não se esqueçam, falando um pouquinho lá de ácidos gástricos voláteis que estão sendo produzidos por esses micro-organismos, eles estão sendo absorvidos aonde? No rumen. Então, quanto maior a absorção desses ácidos gástricos voláteis, maior será o suprimento, gente, de substrato energético para esse animal ruminante, dentro de um equilíbrio, obviamente, consequentemente, maior será o desempenho desse animal. Os dados, aqui, outros autores, os dados sugerem que a maior eficiência alimentar de búfalos pode ser explicada em parte pela maior capacidade de absorção no rumen retículo. Então, tem uma série de trabalhos ainda que a gente precisa juntar, certamente a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso. Bom, eu queria encerrar com esse comentário aqui do professor Borges, onde ele fala que o búfalo é classificado como uma espécie precoce, porque ele alcança a sua composição corporal adulta muito rápido, de maneira muito mais rápida, e finaliza, conclui a formação do seu tecido esquelético. Então, o búfalo é, por natureza, um animal precoce, desde que criado de maneira adequada. E uma pergunta que a gente faz é onde nós queremos chegar com os bubalinhos, porque não é possível que, escutando, você pouco escuta de, vamos dizer assim, insatisfação dessa espécie quando você está no meio de produtores de búfalos. Pessoas que já criaram bovinos, que conhecem a espécie bovina, e que falam da espécie bobalina não somente pela composição do seu produto, altamente diferenciado à carne e leite, mas, principalmente, pelo desempenho que essa espécie tem e pelo potencial que essa espécie tem de oferecer riqueza para a população humana. os búfalos precisam ser muito bem criados. O que o búbalo e os bubalos merecem? Atenção, bom manejo e excelente criação, porque o búfalo tem ajudado e contribuído de maneira exemplar, principalmente naqueles locais que eu falei lá no início, onde o búfalo atua como um componente de sustentabilidade inigualável. é só vocês estudarem e pesquisarem que vocês vão ter. Então, precisa de mais atenção, precisa de mais aproveitamento. Aqueles que se colocam como potenciais criadores não irão se arrepender. Aqueles que podem e que estão dentro da universidade, dentro da academia, dentro das instituições de pesquisa, não permitam falar mal dos búfalos, ok? Porque, de fato, é uma espécie diferenciada. Tá? Eu queria agradecer a vocês. Pedir desculpa por ter estourado aí o tempo, né? Em 10, 15 minutos aí. Ainda vai ter alguma pergunta, mas era isso que eu tinha para falar. Ok? Estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado ao GP. Mais uma vez, muito obrigado ao Telano e todos os colaboradores, à Universidade do Vale do Acaraú e a todos aqueles que estão conosco até esse momento, ouvindo as minhas baboseiras e eu enchendo o saco aqui de vocês. Que é isso, professor. Meus alunos até estavam falando aqui da nutrição diluminante, foi uma revisão, né? E é muito bom saber desses detalhes, né? Diferenciados do búfalo. E vou começar, né? Fazendo uma pergunta até enquanto o pessoal vai fazendo aqui, né? Vai anotando. Sua didática é muito boa. Quem sabe, né? A gente vê um outro momento até de forma presencial, né? Para a gente dar uma continuidade desse assunto que quando a gente gosta, né? Como eu falei, professor, a gente vai falando e o tempo vai passando e a gente nem vê. Mas de todas essas peculiaridades que você falou do búfalo, esse melhor aproveitamento, né? Do nitrogênio, como você falou. Essa melhor absorção do retículo e omaso, principalmente, também. Em termos de seletividade, o búfalo, ele é mais ou menos seletivo quanto comparado com os diluminantes. Não que isso vai ser melhor ou pior, né? Claro, como você bem falou, eu acho que cada um tem que criar o que acha que deve criar. mas eu vejo muito na questão de como, professor. Principalmente em regiões onde a gente tem pouca quantidade de água, né? A gente tem produtores, principalmente produtores familiares, que é a grande maioria, basicamente, do nosso país também. E a alimentação desse animal, né? A maioria desses produtores tem dificuldade, né? Hoje, por exemplo, aqui na minha região, o milho está quase 3... A soja está quase 3 reais, o milho quase 2 e pouco. Então, até para alimentar esses animais com um certo concentrado, com uma certa suplementação, é mais complicado. E aí eu pergunto, o fato desse búfalo ter essas peculiaridades, né? Você falou muito bem da proteína, não sei se teria da questão de energia ou aproveitamento de água, como caprinos, principalmente, que são bem resilientes quanto a essa questão da falta de água. Esses animais, eles estão mais adaptados a serem criados em uma pastagem, por exemplo, nativa, né? A gente tem muita caatinga aqui no Nordeste, né? E principalmente na época seca, em que essa pastagem está de menor qualidade, né? Então, você disse que o búfalo, ele consegue aproveitar melhor quando comparado com os outros ruminantes, esse tipo de material. material. Então, dá-lhe a importância, né? Então, como é que você vê a importância do búfalo para esses sistemas de produção, professor? Delano, eu vou tentar, foi uma pergunta bem longa, eu vou tentar sintetizar. Vamos pensar em alguns exemplos. Vamos imaginar, por exemplo, a búfala leiteira dentro de um sistema de produção limitado, tá? Ou seja, dentro daquele sistema de produção, vamos imaginar que você está aqui numa região mais próxima à nossa, Zona da Mata, que em alguns momentos do ano também sofre de carência hídrica, mas que você tem um pasto lá, basicamente, à base de braquiária, sem o manejo adequado, sem praticamente correção de solo ou maiores cuidados, sem suplementação mineral, virar de suplementação concentrada, e você chegar num rebanho como esse e ver uma búfala produzir 4 litros de leite em média por dia. Isso foi lá no iniciozinho, lá em 2010, quando eu peguei todas aquelas pastas lá de um sistema de produção de uma fazenda aqui pertinho da gente em Vitória de Santo Antão, que quando eu vi todo aquele manejo e eu peguei todos os dados dele para que a gente... Eu ainda tenho esses dados até hoje, ele deu de presente de 12 anos de produção, e quando eu fui elencar e fazer a tabulação de todas aquelas informações, algo que me chamou muito a atenção, as búfalas que menos produziam, produziam 4 litros de leite por dia, e isso, a gente pode dizer, isso é animal leiteiro, mas a gente vai para a média, por exemplo, de muitos lugares no nosso país de bovino leiteiro é muito abaixo disso aí. Só que para a búfala, isso tem um significado importantíssimo dentro da bubalina cultura, porque 5 litros de leite de búfala produz 1 kg de um queijo que é vendido por 80 reais, entendeu? Porque é um animal que tem um produto leite diferenciado, tá? Então o rendimento é dobrado, então eu posso, tá? Botando o meu aí na reta, tá? Afirmar que uma búfala de 4 para mim corresponde a qualquer outro de 8, porque esse quadro vai me render produto, então isso me chamou muita atenção. Aí eu pego, por exemplo, a produção de búfalo lá na neve no Canadá, se você pesquisar, você vai ver aí. Aí eu pego, por exemplo, a população de búfalo na Índia, muitas vezes, ou na grande parte das vezes, realizada nos quintais, comendo restos de resíduos vegetais, que você nem acredita que ali existe um sistema de produção animal. A famosa lavagem, né? Que conhece para suínos, se a gente for imaginar, em muitos locais. Isso, não é o mesmo material, mas como se fossem restos de culturas vegetais no quintal e é onde você tem as búfalas com maiores índices de produção. Tá certo? Vamos imaginar búfalos sendo criados em regiões áridas, também, bastante adaptados. Você vai dizer, ah, mas e a questão da água? Búfalo gosta de tomar banho. Búfalo, ele tem dificuldade em perder calor para o ambiente. Isso é fato. Tá? Mas existem criações de búfalo onde o búfalo nunca viu um açude. Tá certo? Por quê? Porque é permitido a ele sombra. O búfalo precisa para o seu conforto térmico, assim como qualquer outro animal, é sombra. Tá certo? Então, teve sombra para o búfalo, o búfalo vai sair muito bem. Agora, eu quero pensar em outro sistema de produção onde você tem búfalas de excelentes mães, tá certo? Excelentes matrizes de corte que ficam com seu bezerro ao pé em sistemas de produção racionais, com boa produção de capim e desmamarem esses seus novilhos acima de 400 quilos. Essa fazenda que eu te coloquei aqui em Vitória de Santo Antão, ela deixou de tirar leite e ele hoje vende bezerros desmamados. Ele desmama bezerro nessas condições com 300 quilos, 320 quilos com oito meses de idade. Aí, você fica perguntando, caramba, com a disponibilidade baixa dessa aí de forragem, mas as pessoas se esquecem que o leite da mãe é um leite diferente. Então, o leite da búfalo, ele é bombado. O bezerro, meu amigo, entendeu? Então, búfalo, búfalo é muito isso, sabe, Delano? É pouca informação, mas a gente já não se admira quando a gente vê esse tipo de coisa. A questão do consumo de água para a produção leiteira, por exemplo, é muito semelhante à exigência de água, à exigência de bovinos, semelhante. Está certo? Então, eu vejo búfalos sendo criados em praticamente todos os ecossistemas onde você poderia criar outras espécies de produção como ovinhos, caprinhos e ovinhos. Ok? Ok, professor. Eu, só um exemplo, algo que chama muito a nossa atenção, mas eu vou te falar aqui. Nós temos um rebanho aqui na Rural, que nós sempre mantemos cinco, oito, hoje a gente tem quatro animais porque da pandemia, a gente sempre mantém oito, dez animais que às vezes a gente troca, fistula ou quando está no peso maior a gente troca por bezerro para fazer pesquisa e vai mantendo o setor dessa forma. Esses animais, veja só, esse rebanho a gente mantém com cana de açúcar. Todos nós que fazemos parte dessa ciência da produção animal, nós sabemos que a cana de açúcar, embora seja o volumoso mais utilizado, por exemplo, hoje em sistemas de confinamento, a cana de açúcar ela tem grandes limitações. E você chega e olha para os nossos animais aqui, você não acredita. Então, muitas vezes a gente não tem como suplementá-los e os animais sempre cheios, sempre com a carcaça coberta. É impressionante, é impressionante. Então, assim, imagina se esses animais recebessem com certeza uma dieta de melhor qualidade, o quão eles não iam responder. É isso também que a gente imagina, como você bem falou, né, professor? Se com esses tipos de alimentação, com essas limitações, ele já tem esses desempenhos, tanto na parte de corte como na parte de leite, imagine esses animais sendo bem alimentados, né, com uma dieta realmente, né, digamos, balanceada, como a gente fala. os poucos experimentos que a gente fez, né, eu cheguei no departamento em 2010, mas em 2011 eu fui acometido de um câncer, então, isso deu uma certa segurada, mas a gente conseguiu ainda nesse pouco tempo, além desse convênio SCTI, que é um convênio com a iniciativa privada que você leu aí, que nós desenvolvemos quatro estudos com a colaboração da Fazenda Tapuio, que geraram algumas dissertações na medicina veterinária e na zootecnia, a gente teve até 2015, quando nós tínhamos editais, então, mesmo com toda essa dificuldade, com o câncer e tudo que a gente passou, glória a Deus por tudo, a gente aprovou um universal e dois facep aqui na Fundação Estadual, então, nos poucos experimentos que nós fizemos, quando os búfalos foram desafiados, por exemplo, em níveis de concentrado, tá, na dieta, nós chegamos a 1,8 quilos de ganho por dia, de novilhos, tá, você vai para a literatura, meu amigo, isso é... É alto, muito alto, tem relatos de produtores, tem relatos de produtores que conseguem aí, nos seus rebanhos 2.2, 2.1, o que é que chama mais a atenção? Que não tem aquela coisa de cruzamento industrial ou de uma genética melhor trabalhada, os nossos experimentos, por exemplo, nós fomos ali na esquina comprar o rebanho que tinha à disposição, rebanhos bons, bem selecionados, mas longe dessa coisa de melhoramento, longe dessa tecnologia que o búfalo ainda não alcançou, infelizmente, mas há de alcançar, mas essa mesma genética responde dessa maneira brilhante. Eu vejo muito uma questão que você falou, professor, eu tenho muito na minha mente, é claro que tem uns produtores, tem uns cruzamentos industriais, que criam genética, eu até brinco com alguns colegas meus que criam animais de pista, mas é uma brincadeira, é claro, mas é uma coisa que a Daiane lá da Nova Zelândia, tem um contato com ela, sempre tem conversado com ela, e uma coisa que a gente vê na Nova Zelândia é animal bom é animal que está produzindo, independente se ele tem genético ou não, ele pode ser, como a gente fala, um pé duro, mas ele está produzindo tal e qual, então ele está lá dentro do sistema, ele está dando retorno para o produtor, então é até uma pergunta que eu ia lhe fazer, a questão do concentrado, e você já me respondeu até antes de perguntar porque eu imaginei que como o búfalo tem uma dieta mais pesada em termos de digestibilidade dessas questões, eu pensava que ele não responderia tão bem ao concentrado, mas você está me dizendo que ele responde bem, então ótimo, e aí a gente tem só uma adenda aqui do professor Arnô, obrigado professor Arnô por estar presente aqui mais uma vez, infelizmente o professor Arnô é vascaíno gente, mas nem todo mundo é perfeito, tá bom? E aí o professor Arnô ele pergunta assim, é professor Ricardo? Eu acho que o professor Ricardo caiu a internet dele aqui, professor Ricardo? Silêncio gente, ah tá, obrigado, porque travou a sua tela aqui, mas está tudo bem, Delano, minha imagem travou, mas você me ouve, sim, tranquilo professor, vamos seguir assim, tá? Tá bom então, sem problemas, o professor Arnô, ele faz um comentário, né professor Ricardo, a produtividade dos buvalinos deve considerar o somatório de quilo desmamado, mais o quilo de leite produzido, mais a qualidade do produto, menos a demanda por insumos de alto valor, aí ele disse que assim entende, né, se você puder fazer um comentário em cima desse comentário com o professor Arnô, com gentileza. Boa noite Arnô, tudo bom? Bom revelo, e obrigado aí pela colaboração, concordo com você, somatório de guia de animal desmamado, mais quilo de leite produzido, mais qualidade do produto e menos a demanda por insumos de alto valor, porque realmente, de fato, a gente vê, vamos dizer assim, eu não gosto de falar, porque muitos falam, por exemplo, que búfalo é um animal que não é exigente, isso não existe, vai criar búfalo de todo jeito, isso não existe, gente, búfalo gosta de, assim como todo animal de produção, ele gosta de ser bem criado, agora, é indiscutível que os búfalos, eles se sobressaem muito mais em condições limitantes de produção, mas assim como para qualquer outra espécie, o que o professor Arnô destacou, isso a gente vê de uma maneira muito clara, e quando você fala quilo de animal desmamado, ainda coloca aí quilo de leite produzido, e a qualidade desse produto, principalmente o produto leite, sabe, que alcança um valor diferenciado, é um negócio maravilhoso, olha, os produtores de búfalo que fazem, processam o seu produto, fazem verticalização, eles, eles contam vantagem mesmo, sabe, porque os caras, é um leite que tem um rendimento diferenciado, ok, e mesmo aqueles que criam para vender, hoje tem, tem, tem produtor que está pagando R$3,50, a última reunião que nós fizemos da ABCB, que eu participei, teve valor que chegou a R$3,80, o litro, pago ao produtor, então, isso é quantos porcento superior ao leite de vaca, tá, então, e eu quero te dizer, assim, sem medo de errar, tá, toda búfala produz 4 litros de leite, tá certo, é um negócio, assim, impressionante, tá. Obrigado, professor Ricardo, é, então, a gente tem muitas, é, muitas questões aqui, é, parapelizando, a sua ótima didática, professor, né, então, a gente já vai aqui pra praticamente uma hora e meia de live, né, então, tá um papo muito gostoso, né, mas, também, devido ao horário, a gente também tem que agradecer o professor Ricardo, o professor Ricardo tem os seus afazeres, já está destinando um pouco do tempo à noite aqui pra conversar com a gente, então, assim, professor, pra, pra, é, o Otávio, né, ele coloca aqui só pra gente finalizar, ele fala assim, professor, nossa experiência, um litro de leite adicional demanda 1,2 quilos de concentrado, 18% de proteína adulta e 70% de NDT, né, Seu Otávio, seu Otávio, fala pra gente, é, esse litro de leite adicional seria aí acima de quanto? Escreva aí pra gente, veja se dá tempo aí do senhor responder pra gente. Vamos esperar aqui dois minutinhos, ver se o seu Otávio responde aqui a pergunta do professor Ricardo. Por favor, seu Otávio Bernardes. Nós estamos aí tendo, sendo agraciados, Delano, é, pela presença de muita, muita gente, né, professor Arnô, aí, muita gente, muitos estudantes, criadores, seu Otávio, me permitam todos aqui fazer uma consideração, é, é um dos desbravadores da Bulbalina Cultura aqui no nosso país, que seguiu aí todo o trabalho do seu Vanderlei e tem sido pra nós um grande professor, sabe, eu me aproximei, eu digo isso a eles todos os dias, que me aproximei deles por uma necessidade e hoje, é, nós, a universidade, a ciência e tecnologia está ganhando com isso, porque eu estou conseguindo levar muita coisa deles aos meus alunos. Isso é importantíssimo, a gente só vai conseguir fazer ciência e tecnologia nesse país quando a cadeia produtiva estiver intimamente relacionada, com a academia e com os governos de uma maneira geral, a gente precisa construir essa tríade, esse tripé de governo, organização política, ciência e tecnologia e cadeia produtiva. É verdade, o professor, ele fala aqui acima de cima. então você já veja aí a média de produção de leite das búfalas dele, tá certo? Agora, se você entra lá, deixo aqui uma referência, gente, entra lá no Google Paineiras da Ingaí, Paineiras da Ingaí, tá, que é fazenda lá, o sítio, ele gosta de chamar de sítio, chácara, alguma coisa nesse sentido, de ser otávio, lá no site tem muita informação, se quiserem, entrem em contato com ele, porque além de ser um desgravador, um exímio conhecedor da bubalina cultura, é uma pessoa muito gentil. E a gente agradece, né, a presença aqui do senhor Otávio e dos demais produtores também, é sempre um prazer a gente ter vocês aqui nos acompanhando também, além dos alunos, o conhecimento, ele é pra todos, né, e como o professor Ricardo, falou, eu acho que o conhecimento prático, né, professor Ricardo, dos próprios produtores, nos ajudam muito mais às vezes do que a teoria, né, aquela prática, a gente tem ali a teoria, mas quando a gente vai pra prática, a gente vê que é muito diferente, isso nos ajuda muito, né, obrigado aos produtores que sempre estão trazendo esse conhecimento também pras universidades, né, pra os alunos também. Então, gente, né, pra gente poder finalizar, professor Ricardo, muito obrigado por essa excelente conversa, esse assunto maravilhoso, que foi saber um pouco mais, né, sobre a bubalinocultura, sobre os aspectos nutricionais dos búfalos domésticos, né, é importante ressaltar, né, professor, os búfalos domésticos, né, essa questão, né, nutricional deles, e que ainda muito falta ainda a ser desbravado, tá, então, fica, né, as ideias pra aqueles que gostam de búfalo, que queiram desbravar mais, é, essa cultura, né, tão apaixonante também, tenho me apaixonado muito por essa cultura, né, sou apaixonado, como eu já falei pro professor Ricardo, por caprinos e ovinos, mas tenho visto a bubalinocultura, e vejo quem fala, professor Ricardo, da bubalinocultura, que fala com, com um amor, né, que fala com, assim, um apego muito grande por, por essa cultura, né, então, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade, professor, mais uma vez, a gente fica à disposição pra o que você precisar, né, e a gente só tem a agradecer por essa excelente noite de conhecimento que o senhor trouxe pra do nosso grupo, professor Ricardo. eu faço minhas as suas palavras, Delano, também muito grato por tudo e por todos, obrigado, que ele tem. Então, gente, só pra, pra gente finalizar rapidamente, né, sem querer tomar muito tempo ainda de vocês hoje à noite, muito obrigado pela presença de vocês, lembrando que semana que vem, às 18h30, aqui no canal do JEP, a gente vai estar com a professora Vanessa Jacob, falando um pouco sobre a carne dos búfalos, tá, então não se esqueçam de seguir a gente, muito obrigado, não se esqueçam aí de acessar a frequência pra você ter os seus certificados, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, um bom restante de semana pra vocês. Tchau, tchau, gente, a gente se vê em outras lives. Muito obrigado.